É um deputado que acabou de ser eleito pelo Círculo da Imigração. Chama-se José Dias Fernandes e veio a público que este novo deputado do Chega, partido que quer expulsar os imigrantes ilegais, foi imigrante ilegal. Ele foi, cá está, deputado do Chega pela Europa, foi imigrante ilegal em França e expulso, expulso duas vezes, duas vezes. E portanto, em princípio, é a pessoa ideal para o cargo porque ele sabe como é que estes bandidos pensam. Consegue meter-se mesmo dentro da cabeça deles. Ele chega lá ou chega e diz, malta, não se preocupem, eu não só sei como é que eles entram, como sei como é que eles reentram depois de os expulsarem. Eu estou a pau, porque é gente que é chata, é chata. Não sabem aceitar um não. Numa entrevista em 2022, José Fernandes sossegou as pessoas quanto à posição do Chega sobre imigração, não é o que as pessoas pensam, é muito diferente, escutem. Tenho um conhecimento profundo na imigração, já vão lá, vou fazer 46 anos de imigrante, e eu fui perseguido aqui, eu fui perseguido aqui. Mas aí é que está. A França controlava a sua situação na altura. Mas você conseguiu furar e conseguiu ficar. Não, eu consegui furar porque insisti mais de uma vez, fiz como os imigrantes fazem hoje, e diretamente tentar a sorte, tentar a sorte. E chegou na altura do Mitterrand, fiz os meus papéis. E portanto... Exato, exato. No tempo do... Reparem bem. Reparem que no tempo do Mitterrand, ele conseguiu legalizar-se. É uma história de vida que mostra que o Chega tem toda a razão. Porque este imigrante ilegal andou ali a tentar, a tentar, a tentar, e depois foi um socialista que o deixou entrar à balda. Estão a ver? É este o problema. André Ventura saiu em defesa do seu deputado, que, como acabámos de ouvir, em 2022, prestem atenção às contas que isto vai ser importante, em 2022, ele estava em França há 46 anos. Ou seja, saiu de Portugal em 1976. Deixe-me dizer-lhe isto, que eu acho que isto é inacreditável. Imigrante ilegal. O José Dias fugiu à guerra, à ditadura, e foi para a França. Estávamos nos anos 60, valha-me-deu. Estávamos nos anos 60. Não tem nada a ver com a imigração ilegal que falamos hoje. O José Dias fugiu da célebre guerra de 1976. E da ditadura que vigorava em Portugal nesse ano. O que aconteceu foi o seguinte, é muito fácil de explicar. O José Dias foi ao dentista em 1976. Na sala de espera pensou, vou ler uma revista. Estava lá uma revista com 10 anos. O José Dias começa a ler e diz, Epá, eu estou farto deste Salazar. E mais, vou-me pirar para a França antes que me chamem para a Guiné. Esta revista está-me... Olha, a única coisa boa é que acabámos de ficar em 3º lugar no Mundial. A renda Eusébio. A renda Eusébio.